Fala galera do YouTube, beleza? Aqui é o Xbox Games Trazendo mais vídeo pra vocês E pra galera esse vídeo eu trazendo mais vídeo O último vídeo da Elite 4 Antes do campeão Vamos lá então Quando eu passei por aqui eu jurava Que era Elite 4 De fogo Que não parece de fogo Mas vocês vão ver o tipo Não é de fogo Eu fiquei muito tipo chateado Porque eu tinha... Nossa que anticlimático É sempre assim Pera aí Eu quero me tacar na lave Veira Olha É um cara velho E eu também quando achei assim Achei que ele era de água Deu como que logo se caiu na frente A primeira vez que eu joguei Mas não, ele é dragão Olha isso cara Ele não parece ser dragão Ele tem um chapéu de... Um chapéu cara Pessoas com chapéu Oi eu sou o último membro da Elite 4 Drake O... Mestre dos Dragões Aham Beleza Drake Beleza Ah over me Calma cara Acho que vocês tem muito resultado Eu acho que você deveria morrer Aham Aham Break mandou a Alpária Se eu tivesse o Glalie Aquele eixo para todo mundo Glalie é o mais fodão de todos Vai admitir cara O Glalie é bad ass Mas né Temos sempre nosso querido Goku né Ele não vai mandar nenhuma negativa Que dama aqui É só uso do Bell Dragon Isso que eu fiquei triste cara Tipo Mas ainda é muito foda essa Mega Evolução e ele vai matar todos O que é um belo sweep Vamos lá Eu amo Mega Goku Goku Super Saiyajin 2 Olha o Salamence que toma 4k de... Toma super efetivo de 4x em gelo Mas ele toma 2x de dragão E é o que eu preciso E olha que o Goku é o mais fraco do meu time Fique atento Goku level 68 Alentou 4 do special attack Cara ele tá ficando com um bom special attack mano Parabéns Temos um Kingra Kingra errou tinha dificuldade Ele não tem um super super efetivo de dragão Cara Isso é legal Meio chato ao mesmo tempo né Acho que ele não Ele vai... Ele vai morrer cara Não, ninguém vai sobreviver aqui Cara, ele estragou Eu dou um sweep Eu já expliquei o sweep no último vídeo 72 Santa Corel Fica aí paradinho meu querido ladrãozinho O Thief O Thief Pass Flygon acho que ele sobrevive Eu achei errado Você pensou errado Ah, esse Flygon deve ser o Flygon Boston Vamos ver se eles conseguem sobreviver a Genkidama Não Mega Um Goku super saidinho Sacando o Genkidama Nenhum terreno que ele consegue sobreviver Você desafiou Você ganhou Subérbolo Fade Porra, eu não sei de nada também Legal cara Obrigado Agora eu vou desafiar o campeão Eu vou mesmo Só no próximo episódio Merda Só no próximo episódio Dê like, fala o jeito Compartilha nas redes sociais Deixe um comentário E espere para o próximo episódio Valeu Falou Fui Até o próximo vídeo Tchau